E o terceiro adversário do multicampeão mundial de jiu-jitsu Rodolfo Vieira no UFC já é conhecido. E se trata de outro brasileiro, também faixa preta da arte suave, o paulista Marcos Pérez, o maluco. E lá no post no Instagram do sexto round vi muita gente tratando isso já como um serviço dado. Como se o caçador de faixas pretas fosse cumprir uma mera formalidade pra manter a sua invencibilidade no dia 10 de outubro. Quando na verdade não é bem assim. Marcos maluco mais rodado pode criar muitas armadilhas que não estão considerando por aí. A primeira delas é a mesma de sempre, a experiência. Rodolfo, pelo currículo que tem, avançou muito rápido no MMA. Mas não se esqueçam, ele tá indo pra apenas a sua oitava luta profissional. O maluco tem o dobro disso, tá indo pra décima sexta. Ele já foi campeão de evento médio, o LFA, batendo inclusive um cara que hoje é top 13 dessa categoria no Ultimate, o Ian Heinrich. Ele é maior do que o Rodolfo, tem 1,88m de altura e tem a graduação máxima também no Muay Thai. Enquanto, repito, Rodolfo tem apenas 3 anos de trocação. Direto e reto, enquanto a luta estiver de pé, Marcos maluco é o favorito. Considerem também que o Paulista treina na maior equipe do mundo, o American Top Team, com um exército de meio médios e médios muito bons de wrestling e jiu-jitsu. E ele tá indo pro segundo campo consecutivo, era pra ele ter lutado no Fight Night do último sábado. Não rolou porque o adversário, o Eric Spicely, ficou muito longe de bater o peso. E se o maluco definiu o último campo como conturbado porque precisou trabalhar de pedreiro e de segurança num bar, o Rodolfo tá com um filho recém-nascido em meio à pandemia. Agora, é inegável que nem todos os faixas pretas são do mesmo nível, assim como nem todos os azuis e nem todos os roxas. Por exemplo, se eu fosse lutar com o atual campeão mundial na faixa roxa no meu peso, seria facilmente depredado. E na isometria, Rodolfo será virtualmente muito favorito contra qualquer um nessa categoria, que não atenda pelo nome de Ronaldo Souza, Antônio Carlos Júnior ou Yoel Romero. E é aí que a faixa preta do maluco pode servir como maldição, como aconteceu no caso do Oscar Pierrotta na penúltima rodada. O polonês é guardeiro duro, faixa preta do Robert Drysdale. E quando o Rodolfo botou pra baixo, ele meio que aceitou fazer guarda, como quem quisesse se testar. E aí, meu primo, complica, né? Me ajuda a te ajudar, porque aceitar o Rodolfo por cima é suicídio. Tem que se desesperar e tentar levantar a qualquer custo. Não pode aceitar a situação, senão vira estatística. E esse é o trabalho que o maluco precisa fazer até lá, defender as quedas e, se não conseguir, fazer um bom wall walk, né? Que é se espremer contra a grade e ir levantando. Se ele frustrar o Rodolfo, conseguir desengajar, desgrampeá-lo, mantendo uma certa distância pra trocar socos e chutes, vantagem pra ele. Abrindo parênteses, não sabemos onde a luta vai acontecer. Se for em Las Vegas no Apex, Cage menor, melhor pro Rodolfo. Agora, olhando pelo lado do Rodolfo, ele tem que ter cristalino na cabeça que a finalização não é o único caminho pra vitória. Digo isso porque nem sempre ele vai conseguir a queda e, consequentemente, a finalização. O que ele não pode é se frustrar, abandonar completamente esse plano e incorporar o kickboxer. É óbvio que ele vai precisar trocar cedo ou tarde e é bom ter garrafas pra vender nesse setor. Mas se eu integrasse o staff do lutador, levava um compilado de melhores momentos de Kamaru Usman, Habib Nurmagomedov e da nova estrela Hansat Kimaevi. Que nem jab solta, já vai se jogando nas pernas. Todos eles grapplers muito fortes, pragmáticos, que não tão nem aí pra vaia e não desistem de impor a sua vontade. Imagine só se o Usman, que não conseguiu botar o Majidal pra baixo no primeiro round, desistisse e fosse só trocar a partir dali. Talvez não fosse o campeão hoje. Quando o cara tá muito bem preparado fisicamente, confia na própria resistência pelo longo prazo, ele troca força no início por saber que a tendência é que o adversário não suporte a pressão por tanto tempo, caia de rendimento e sucumba na insistência ou até perca na decisão. Se o Rodolfo fica bom de wrestling e passa a ser eficiente no clinch ali grudado contra a grade, acreditem, ele vira um cara muito difícil de ser batido. No final das contas, apesar de considerar o maluco, o Coringa brasileiro, um lutador mais completo e equilibrado, entendo que o Rodolfo é favorito, porque no seu ponto forte, ele é o melhor do mundo. Mas ao mesmo tempo, acho esse casamento mais parelho do que pintam por aí. Talvez 55 a 45, no máximo 60 a 40. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre maluco versus Rodolfo Vieira? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre uma surpresa, o Brasil agora tá competindo por mais um cinturão do UFC em 2020. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.